Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de estudante investigado por invasão do aplicativo Telegram em celulares de autoridades. Aliminar com pedido de liberdade foi negada pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O estudante está preso preventivamente desde julho deste ano. Entre as autoridades atingidas estariam o ministro da Justiça Sérgio Moro, um desembargador, um juiz e dois delegados da Polícia Federal. No pedido de habeas corpus, a defesa alega que novos documentos reunidos pela Polícia Federal apontam para crimes patrimoniais contra particulares, sem relação com autoridades. E pede a revogação da prisão ou a substituição por outras medidas cautelares, já que o investigado seria estudante universitário e nunca respondeu a processo criminal. A defesa também questiona a competência da Justiça Federal para conduzir o caso. Ao negar a eliminar, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que os indícios de fraudes bancárias e a gravidade dos ataques à intimidade de autoridades justificam a manutenção da prisão preventiva. Sobre a competência da Justiça Federal, o ministro ressaltou que essa questão já foi resolvida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela quinta turma do STJ.